Vamos estar, vamos estar no novo disco que vai comemorar os 35 anos de carreira. Vou em Fevereiro para o Canadá e posso ter já de dizer que com muita honra fui convidado para fazer parte da grande festa da Rádio Alfa em Junho. Ah, sim senhor, muito bom. Muito obrigado. Parabéns, parabéns. Olha, eu sei que não são muitas as ocasiões em que tu cantas com os teus filhos, mas hoje como estamos numa emissão mais propensa ao Natal, estamos a tão poucos dias de lá chegarmos. O projeto já vem desde 2008 ou 2009, porque é bonito ter três pimpolhos com 10 anos ou 11 anos de diferença uns dos outros, é muito bonito. Então vais chamando o primeiro, chama o primeiro. De 10 em 10 anos eu provo a fruta. Chama o primeiro. Rafael. Rafael. Olá Rafa, feliz Natal. A seguir, Miguel. Miguel. Olá Miguel. Feliz Natal. Axel. Axel. E já está a família reunida, feliz Natal para todos. Cantem-se, fazem-te ao favor. Boa noite para vocês todos. Bom ano. Eu queria que as crianças no mundo vivessem em paz Que as crianças no mundo não morressem de fome Que as crianças no mundo fossem lembradas em todo instante Eu queria que as crianças no mundo nunca começassem E que terminasse no mundo os traficantes e a droga Que o sol morassem em todos os rostos e em todas as portas Eu queria que as crianças no mundo vivessem em paz Eu queria que os homens no mundo descem as mãos Que houvesse no mundo o amor em vez de ódio Que a justiça no mundo não passasse só de uma palavra vã Eu queria que as crianças no mundo vivessem em paz Eu queria que as crianças no mundo vivessem em paz Eu queria que os povos do mundo vivessem em união Que acabasse no mundo para sempre toda a escravidão Se em vez de bombas pensassem mais nos pobres que sofrem Eu queria que as crianças no mundo vivessem em paz Eu queria que as crianças no mundo vivessem em paz Eu queria que acabasse no mundo a exploração de mulheres Que o mal deste mundo fosse transformado em bem Se pudesse mudar o rumo do mundo Mas não sou capaz Eu queria que as crianças no mundo vivessem em paz Todos Eu queria que as crianças no mundo vivessem em paz Que as crianças no mundo não morressem de fome Que as crianças no mundo fossem lembradas Em todo instante Eu queria que as crianças no mundo vivessem em paz E tu, meu caçula Eu queria que as crianças no mundo vivessem em paz Lindo Não é, pai? É, é Eu queria que as crianças no mundo vivessem em paz Eu queria que as crianças no mundo vivessem em paz